Eu sou tão mágico Noite azul, pé do chão Amigo com hotel Muito além do céu Nada a comer Nada a combinar Depois que esse tempo Começa a cantar Usando a televisão A gente voando pra lá Noite azul Quero estar Onde estão Os sonhos desse hotel Muito além do céu Nada a comer Nada a combinar Os carros Não sabem Morrer na tua sala É hora de você achar o trem Mostra de favor Deus abençoe a tua casa Minha casa Tua 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 casa Não precisa Não precisa Não precisa Tua casa 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 Tua casa